Música Música Eu te dou um novo, não me resta, eu te dou um pouco de amor Eu te dou um novo, eu te dou um novo, eu te dou um novo, eu te dou um novo Se lhe beijanzeis, cabês cães-cobê Bê oxtão em mós, pê pôr-n-umê Se lhes beijanzeão em mós, pê pôr-n-umê Dê abaixo em pê pôr-n-umê Dá cá a tê kães, dá cá e lá me dê Música 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 Eu vou falar que eu não consigo ler Eu vou ler, eu vou ler, eu vou ler Eu não consigo ler, eu não consigo ler Música 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 Eu não estou a casa, já não estou a casa, eu não estou a casa. Eu estou a casa, eu não estou a casa. A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música